BOOM! Inscreva-se! Inscreva-se! Não se atingirei! Inscreva-se! Oh! Fez no Pint essa porra! Só pode filho! Olha a minha bengala Como ela balança Na tua cara Tem que tentar Que isso Mano, olha Ah, na moral, rapaziada Que que é isso aqui, cara? Eu fiquei simplesmente travado A parede me engoliu Valeu por travar O cara tá aqui já, porra Ai, calica Não vai não, mané Não vai não, maninho Agora eu vou Lê, li o chat não É o título da live aí Só por um momento, tá ligado? Não custa nada Custa nada Porra, mano Vou jogar o joguinho Aí vai o pai louco no meu time, né? Tá enxergando algo Cara, na moral, velho É muito time, cara Tem muita paciência, cara Olha, dando bracinho Tá dando bracinho ainda Tá abrindo pixel a pixel aqui No mapa Porra Isso porque tá no início da temporada, cara E vagabundo joga assim, dando a vida Pra que, cara? Clash bomb Fire bomb Fire in the hall E pra que que eu vou jogar camp Se eu não vou ganhar dinheiro com camp Se eu não vou ganhar dinheiro com camp Mas se eu não vou ganhar zp Quem ganha dinheiro com o jogo é quem é da elite Ah, mas tem que jogar pra ficar conhecido E ter uma oportunidade Bebe, bebe, bebe Eu jogo essa merda há 10 anos, mané Não vem que história triste pro meu lado, não, porra Que eu mais sei a da trajetória de como ir pra elite E como que essa merda é uma panela E que muito cara bom não tem oportunidade nenhuma nesse jogo, mané Então, porra Tá vendo? Vocês falam uns bagulhos zoando aí, ó Eu levo a sério essa merda, hein, anda Tá ligado? Isso que é pica, mané Procurando o zp mais barato que a z8? Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Só cai esse mapa e aquele outro bundo ali O problema não é cair e fracassar O maior problema, o real problema É se levantar e acertar E vão pra cair e você tentar de novo Não vão Nunca vão dar certo Falzinho Tô aqui ou não, mano? Você botou o áudio de motivação, velho? Não Não Só pra tudo Depois que eu sair Uma Eu não te disse, a gente não vai A mãe Nossa, a mãe Deixa, cara Deixa Não abre Vamos a ter isso de novo Vamos fazer isso de novo Salve, Carlos Olha Olha que jogo bom, mané Tô falando Tira um peito do cara Só, pô Missão ben sustentinha Fire in the hall Missão bem sustentinha Fire in the hall Está enxergando algo? Fumacinha! Fumacinha! Aí, não caiu no mesmo lugar, não! Veja a granada no pelo deles, já foi um. Aqui vai só uma bala Ele achou que foi bang Uma dica pra quem tem uma conta humilde Passa a passe de batalha E os eventos que o jogo dá Passa a passe de batalha